Boa noite a todos vocês, amigos convidados e familiares. Daremos início a esse momento tão especial. Em nome da nossa debutante Giovana Dias Ganter e seus pais Ricardo e Gisele, agradeço a presença de todos vocês. Aproveitem cada momento, pois esta festa foi preparada com muito carinho para cada um que aqui está. Que sem dúvidas, são pessoas muito especiais na vida da Giovana. Este momento não é só da Giovana, e sim de gratidão. Gratidão a Deus pela vida deste milagre que hoje debuta seus 15 anos. É de gratidão a família e aos amigos pelo amor e momentos até aqui compartilhados. A família é o bem mais precioso que podemos ter. E foi do amor e da união que nasceu nossa debutante, motivo de estarmos aqui hoje. Foram 18.825 dias de preparação. Sim, desde os seus 10 anos de idade, contas e planos foram feitos para que pudéssemos realizar o sonho desta noite. E é com imenso prazer, que chamamos os protagonistas desta história. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, seus pais, Ricardo e Gisele. Prepare sua melhor intenção, hoje eu vim aqui, vim aqui pra te dizer, talvez não temos tempo. Mais abaixo desse céu, há tempo pra vencer, pra ser o que quiser você, viver o que quiser viver. Você pode ir bem mais além, se estiver feliz eu vou estar feliz também. Por onde vou, eu também vou, sua casa é o meu amor. Pedimos agora, para vir para perto, Aqueles que sempre estiveram por perto. Seus avós, Lauro Dias e Odete. Sua bisavó, Tereza. E seus tios, Tia Lene e Tio Juninho. Tia Sofia e Tio Alex. Tia Ju e Tio Romeu. Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá. Tia Cru e Tio unidade. Tia Ju e Tio. Não tenha medo, me dê a mão, venha cá. Tia Ju e Tio Juninho. Para sempre, não há razão pra chorar Hoje no meu coração, você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração, aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Amor de avós nunca se acaba Até depois desta vida Continua o legado Junto das lembranças e da saudade E do céu neste momento A vó Vilma e o vó Alaor Te abençoam Uma salva de palmas, gente Que Deus vai, o meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar o que você gosta Só o meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar o que você gosta De repente Quinze Muito repentinamente Você cresceu E se tornou uma linda princesa Que a alegria desta noite Possa permanecer Ao longo de sua vida Agora que chegastes A mocidade Não tenha pressa em viver Converse sempre com Deus Ele está a sua escuta A todo momento Plante coisas boas Para colher bons frutos Mantenha os bons amigos Mantenha os bons amigos No amor E agora Convido a estrela desta noite Para receber Os aplausos de todos que te amam E aqui estão presentes Nossa debutante GIOVADA GIOVADA Tchau.